2022 foi um ano de muitas alegrias, de muitas conquistas, de muitas inovações, muitos vídeos postados. Uma retrospectiva de 2022. Você quer saber um pouco mais sobre os vídeos aqui postados e esta retrospectiva? Então eu lhe convido, venha comigo por dentro da sacristia! Seja galhardamente bem-vindo a este canal! Eu sou o Diácono Cleverson e hoje quero fazer com você uma retrospectiva de 2022. Isto mesmo, não somos Rede Globo, não somos SBT, mas neste canal também fazemos uma retrospectiva de 2022. Fazendo também uma avaliação de todos os vídeos aqui postados e também uma avaliação deste canal junto com você. Que nos ajuda neste trabalho de evangelização. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é com relação às sugestões que todos vocês têm deixado aqui no canal. E que vem ajudando-nos na preparação de novos vídeos, na postagem de novos conteúdos. Então sou muito grato a cada sugestão aqui deixada. Todas estas são olhadas, avaliadas com carinho, para que possamos preparar cada vez melhor este nosso canal. Por conta destas sugestões, nós iniciamos um novo quadro, Caminhando com os Santos. Foi ouvindo as sugestões de vocês é que nós iniciamos este quadro, Caminhando com os Santos, que tem como objetivo trazer a vocês um pouco da vida dos Santos. Busquei trabalhar dentro deste conteúdo também os títulos marianos, títulos desconhecidos de Nossa Senhora. Também santos com pouca expressão. Para que vocês possam conhecer um pouco mais destes santos e santas que nós temos em nossa igreja. Conhecendo assim um pouco mais a riqueza que a igreja contém. Ah, permaneça conosco. No final do vídeo quero fazer com vocês os top 3 deste ano. Também aproveito para lhe fazer um convite. Se você ainda não é inscrito neste canal, não perca tempo. Aproveite que é gratuito e inscreva-se neste canal. Pois toda vez que postarmos vídeo novo, um vídeo sobre liturgia ou mesmo sobre a vida dos Santos, você será informado. Mas aproveite, inscreva-se e venha fazer parte desta comunidade que cresce a cada dia. E por falar nisso, esta era uma outra meta para este ano de 2022. A nossa meta era chegar a 5 mil inscritos neste canal. Meta superada com a graça de Deus. Hoje, enquanto estou gravando este vídeo, nós estamos aí com 9 mil inscritos. 9 mil irmãos e irmãs que fazem parte desta comunidade que cresce e que tem espaço para crescer cada vez mais. Com a ajuda de vocês, com o compartilhamento, nós vamos aumentando ainda mais esta comunidade. E fazendo com que esta mensagem chegue a cada vez mais, irmãos e irmãs. Inclusive, uma das mensagens que mais me tocou foi de uma pessoa que disse que, com os vídeos, tem lhe ajudado no crescimento da fé. Pois era uma pessoa que estava afastada da igreja e que, acompanhando os vídeos, está aprendendo ainda mais. E isto muito me alegra. Outras alegrias também são as mensagens que recebo do Brasil inteiro. Tantas localidades que desconheço na minha geografia e que estão nos acompanhando. Sou muito grato por cada um de vocês. Você pode colocar no comentário de qual localidade você está nos acompanhando, para que possamos também entender aonde está chegando o nosso vídeo. Inclusive, já recebi mensagem de fora do Brasil. Estados Unidos, Portugal, França. Então, é uma alegria muito grande saber que este vídeo tem chegado a tantas pessoas. Ao longo de 2022, também realizamos lives. Porém, as lives deste ano foram muito poucas. Porque eu tinha como objetivo gravar lives curtas, de 30 minutos aproximadamente, para trazer formação e informação. Só que, algumas situações ao longo deste ano que nos impediram. O primeiro, o fato de não termos um estúdio próprio e nem um equipamento próprio para isso. Então, este foi um grande agravante neste ano. Mas, se o senhor assim permitir, nós iremos, ao longo do próximo ano, retomar um pouco mais este objetivo de lives formativas. Neste ano também, nós intensificamos o nosso trabalho pelas redes sociais. Instagram, principalmente. Vou deixar o arroba aqui na descrição, para que você possa estar nos acompanhando também nesta rede social. A outra é o Telegram. Eu costumava e costumo partilhar e compartilhar toda vez que posto um vídeo via WhatsApp. Porém, temos acompanhado alguns golpes que têm acontecido pelo WhatsApp. O WhatsApp não se mostrou uma ferramenta tão segura assim. Por isso, ouvindo e acolhendo algumas sugestões, nós estamos com um grupo no Telegram. Então, se você quiser participar, fazer parte também deste grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você venha participar conosco. Por fim, quero falar com vocês sobre o nosso top 3. Exatamente. Em 2022, nós gravamos muitos vídeos. Mas, dentre eles, quero destacar três vídeos que tiveram grandes visualizações. Em terceiro lugar, nós tivemos o vídeo que foi gravado em agosto. Saiba como colocar a mitra e o báculo. Neste vídeo, trabalhei um pouco sobre os momentos próprios em que o bispo utiliza a mitra, em que o bispo utiliza o báculo. E vou deixar aqui na descrição também o link deste vídeo, caso você ainda não tenha assistido e tenha curiosidade de conhecê-lo. Então, você poderá assistir também. Este vídeo está em terceiro lugar. Porém, em segundo lugar, nós tivemos o vídeo gravado em março, que fala sobre o diaconato permanente, tirando algumas dúvidas. Muitas pessoas haviam me perguntado, por meio dos comentários, ou mesmo pessoalmente, ou até pelo Instagram, um pouco mais sobre o diaconato permanente. Então, resolvi gravar este vídeo tirando algumas dúvidas. E este vídeo alcançou o segundo lugar em visualizações neste ano. Se você também quiser conhecer um pouco mais e saber mais sobre as dúvidas que as pessoas têm sobre o diaconato permanente, vou deixar aqui na descrição o link de acesso deste vídeo. Se você tem alguma dúvida também sobre o diaconato permanente, pode colocar aqui nos comentários. Quem sabe não sai o diaconato permanente, dúvidas, parte 2. E, em primeiro lugar, com o maior número de visualizações, foi um vídeo postado em fevereiro. Como escolher as músicas para a missa. Este vídeo alcançou o maior número de visualizações neste ano. Por isso, o destacamos. Muitos músicos têm dúvidas sobre quais cantos deve se colocar, quais cantos litúrgicos e assim por diante. Por isso, resolvi gravar este vídeo para auxiliar os ministérios na escolha dos cantos, na escolha das músicas, para que a liturgia possa se tornar ainda melhor, para que possamos adentrar no mistério do Senhor. Estes são os top 3 deste ano de 2022. Se você, para 2023, quer algum vídeo específico, ou um quadro que ainda não iniciamos neste canal, deixe aqui nos comentários. Nós iremos ler, nós iremos acolher cada sugestão, como tenho feito ao longo dos anos. Pois este canal não é meu, este canal é nosso. E para que possamos melhorar, é super importante ouvir as sugestões de vocês também. Então, aguardo as suas sugestões. Peçamos ao bom Deus a sua bênção. O Senhor esteja convosco? Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Luz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ah, não se esqueça, deixe o seu like, pois ele vai fortalecendo ainda mais o nosso trabalho. Vou entendendo que vocês estão gostando do nosso trabalho. Obrigado e até 2023! E 2023